Eu nunca fui um anjo Nem sequer tive asas pra voar para longe do que me aflinde Mas já fui um demônio E tive que morrer pra aprender a viver como ser humano Quando eu chegar em casa Vou arrancar o meu, eu dentro de mim Me afogar nessas águas salgadas já passadas Deixa meu fantasma aí Desculpa meu bem Por trazer a tempestade, o frio e o verno para o nosso aconchegante lar Prometo vou mudar E não deixar esses raios do passado afetar a minha vida E a de todos nós 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 E a de todos nós